Música 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 Valeria O nome é Soutir e Irata, o que eu vou tirar? Vamos lá, vamos lá. Eu vou chamar a menina, tá? Só com ela. Colo o rosto ou a lenta cara? O rosto da cara. Tira um antigo só assim, velho. Gostei da assistência, viu? Pois é. Isso, segurei. Tira um lá. Tira uma bebida. Tira uma bebida. É um bom preto. Não quer! E vem! Onde seu cheio é que eu faço? Se daí se o pez é que eu quero me ligar Quero me ajudar Quero me ajudar Eu lembro Para você que eu quero me ligar Eu vou te sentir Quero me ajudar Música Música O que é isso? 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 O que é isso?